Fala galera da rádio 100% Jogos de Sinuca, tranquilo? Gente, vou estar liberando a seguir aí a grande final do Super Torneio de Sinuca que aconteceu na cidade de Araguari, Minas Gerais, dia 24 de março de 2019. Cobrinha versus Paulo Júnior de Araguari. Foi top, foi show. Parabéns a todos que marcaram presença aí nesse grandioso evento. Parabéns para o Michel Cachorrão lá da organização. Parabéns para o Lino e também para o seu Marmita, né? Que estavam lá na realização. Parabéns meu super amigo Rodrigo de Araguari. Esse cara foi quase um irmão para mim aí em Araguari, viu? Show de bola, Rodrigão. Mata só as coladas, né? Cobrinha versus Paulo Júnior, a grande final do Super Torneio de Sinuca de Araguari. Dias 4, 5, 6 e 7 de abril vamos estar lá em Turama, Minas Gerais. Vê aí o cartaz no final do vídeo. Contamos com a sua presença lá em Turama, depois de Turama. Tem muitos outros eventos que a gente vai anunciar aqui no nosso canal. E na nossa página lá do Facebook e também no Instagram. É Rádio 100% Jogos de Sinuca. Tranquilo? Alô, pessoal. Rádio 100% Jogos de Sinuca. Estamos aqui em Araguari, Minas Gerais. Dia 24 de março de 2019 na mesa. Cobrinha versus Paulo Júnior de Araguari. A grande final do Super Torneio de Araguari, Minas Gerais. Na melhor de três conheceremos o grande campeão. Primeira partida em andamento. Chega dando aquela voadora no like. Grande abraço aí a todos os nossos quase 300 mil seguidores aqui no nosso canal. Oferecimento aí. R1 Esportes, 5 estrelas. Pets99.net. Petsmania.com.br. Quatro grandes empresas aí das apostas dos jogos do futebol. Lembrando a galera que dias 4, 5, 6 e 7 de abril de 2019. Vamos estar lá em Iturama, Minas Gerais. Todo mundo marcando presença. Grande aparição aí de Paulo Júnior nas ondas lá de Sérgio Jogos Números. Organização, Michel Cachorrão. Realização, Lino e Marmita de Coromandel. Divulgação, Rádio 100% Jogos de Sinuca. Nosso amigo Números está ali também fazendo as filmagens do evento. Que bola do cobra d'água, pessoal. Que bola do cobra d'água, pessoal. Cobrinha versus Paulo Júnior. Paulo Júnior com sete bolas na mesa. Cobrinha já está na bola AIS. Premiação de R$ 6.500. Grande torneio de Sinuca. De Araguari, Minas Gerais. Março de 2019. Rádio 100% Jogos de Sinuca. O maior estouro do Brasil na Sinuca. Jogos de Sinuca. Março de Ian, Março de Sinuc Secretário. Nossa Senhora! Matou as bolas tudo, deu a famosa lambreta ali no Paulo Júnior, na grande final. E lembrando a galera que dias 4, 5, 6 e 7 de abril de 2019, super torneio de sinuca na cidade de Iturama, Minas Gerais. Participação dos melhores jogadores do Brasil e você não pode perder. Tamo junto! Desde a fundação do canal, aliás, em toda a história do canal, a primeira vez que isso acontece numa final de torneio. Cobrinha deu capote no Paulo Júnior. Vamos, agora, a segunda partida. Vamos, agora, a segunda partida. Vamos lá! Segunda partida da grande final. Premiação garantida de R$ 6.500, o melhor colocado da cidade de Araguari. No caso ali, o Paulo Júnior já tem R$ 500 garantido, né? Mais os R$ 6.000 aí da divisão de prêmios. Evidentemente, a premiação, o primeiro lugar R$ 3.500. O segundo lugar R$ 1.000, o segundo lugar R$ 1.000 e por aí vai. Evidentemente, eles tiveram aí os seus acordos. Este evento contou com as presenças aí dos ilustres Cobrinha, Miguelzinho, Pernambuquinho, Mike Teixeira de Freitas, Maranhão, Maranhão, Roldão, Goianil, Rander e muitos outros tacfortes da Seduca Brasileira. Baiano Catrina também teve por aqui. Vamos lá! Obrigado. Barracão Santa Helena, em Araguari, Minas Gerais. Aqui estamos, na grande final, dia 24 de março de 2019. Dias 4, 5, 6 e 7 de abril, vamos estar em Turama. O que você quer? Não, Paulinho. Faz isso não, Paulinho. Que bola do Cobrinha, vai se aproximar de seu campeão de Araguari, o Cobrinha. Caiu a bola! Cobrinha, grande campeão do Super Torneio de Tinuca de Araguari, Minas Gerais, março de 2019. Alô, Cobrinha. Deu mais uma sortinha, meu chegado? Mais uma sortinha, hein? Campeão do torneio aqui de Araguari. Não, é fácil, né, meu cheiro? Eu não era campeão. Tinha uns dois meses, mais ou menos. Agora eu consegui. Valeu, Cobrinha. O Cobrinha voltou. Valeu, Cobrinha. Abraço pra todo mundo. A gente se vê em Turama. Abração, viu, pessoal? Rádio 100% Jogos de Sinuca, juntos e misturados nos Mega Eventos de Sinuca em todo o Brasil. 4, 5, 6 e 7 de abril, vamos estar em Turama, pessoal. Junto e misturado sempre. Organização, Michel Cachorrão. Divulgação, Rádio 100% Jogos de Sinuca. Realização, Lino e Marmita de Araguari. Tamo junto. Música 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 Música